Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Vitor Motto, eu trabalho no Centro de Acuperações de Ferrovia da Logística Norte da Vale. Hoje a gente vai apresentar aqui a aplicação da metodologia 6SIGMA na melhoria da eficiência energética nas operações. O trabalho se deu no ano de 2017, iniciando em abril e terminando em dezembro do ano passado. Uma equipe de 5 pessoas inicialmente, mais 15 sob demanda e mais de 300 pessoas influenciadas pelo projeto. Vamos começar identificando qual é o problema que iremos resolver. A Vale é a maior produtora de minério de ferro do mundo, mas ela quer ser a maior geradora de valor para os seus acionistas, entre todos os players de mineradoras do mundo. Para isso, ela vai atuar através de 4 pilares estratégicos. Melhoria no desempenho, estratégia clara, governança e ser referente de sustentabilidade. Vou destacar esses dois, melhoria de desempenho e referência em sustentabilidade. Mas por que na estrada de ferro Carajás? Por que no Sistema Norte? De toda a produção de minério de ferro da Vale, hoje 51% desse volume é produzido no Sistema Norte. Já em 2020, vamos passar para 57% de todo o volume de minério de ferro produzido pela Vale no mundo. O que mostra a representatividade do sistema. Olhando o Sistema Norte, ele é composto por três fases. Temos a fase de mina, da exploração e carregamento, fase de ferrovia e fase de porto, que faz o transporte até o cliente. O projeto foi desenvolvido na fase de ferrovia. Com a operação de ferrovia, o maior custo de ferrovias heavy haul é com combustível. Nas nossas operações, 42% do gasto é variável. Desses 42%, 95% do gasto é com combustível. É com óleo diesel. Então, melhorar a eficiência energética do processo de ferrovia melhora o custo, melhora a margem. E com a redução do consumo de diesel, a gente reduz as emissões. Se eu melhoro a margem, eu melhoro o resultado, eu melhoro o desempenho da companhia. Se eu reduzo as emissões, o meu processo é mais sustentável. Se eu faço tudo isso, eu gero mais valor para o acionista. Como nós medimos o indicador de eficiência energética na ferrovia? Ele é medido através da quantidade de litros gastos para transportar mil toneladas em quilômetros de ferrovia. Então, é um indicador que mede o consumo específico de diesel. Então, nesse caso aqui, menor é melhor. Então, menor o valor é melhor. Então, uma vez definido qual é o indicador, qual é o problema que vamos trabalhar, vamos avaliar em que estado está o nosso processo. Então, utilizamos um gráfico sequencial de linha, um boxplot, para identificar como é que o processo está se comportando, identificando tendências. Uma vez identificado o estado atual, aonde queremos chegar. Então, utilizamos métodos da Lacuna e Quartiz para definir a nossa meta, um litro e 429 ml para cada mil toneladas, muito mais desafiadora do que a meta gerencial já existente aqui, um 438, lembrando que esse patamar aqui nunca tinha sido atingido pelo processo como resultado global. Isso nos leva a uma meta de reduzir 13 ml de diesel para cada mil toneladas transportadas em um quilômetro. Parece pouco, mas com essa meta sendo atingida, a expectativa é de redução de mais de 4 milhões e 700 mil reais, só com o custo de óleo diesel nas operações. Então, uma vez que a gente define onde a gente quer chegar, vamos iniciar a análise do processo, como ele está se comportando. Então, fizemos toda a estratificação do processo. Problemas grandes se resolvem através da divisão em problemas pequenos. Então, identificamos quanto do volume de diesel era consumido em cada etapa do processo, para depois identificarmos se existe alguma tendência de aumento ou diminuição no consumo específico e na eficiência. Esse processo foi feito toda a estratificação, identificando tendências em cada fase do processo, para que a gente chegasse no final com os focos específicos de trabalho, para que a gente tivesse clareza quais são os pontos específicos que a gente precisaria trabalhar para que a nossa meta geral de 13 ml fosse sendo atingida. Então, chegamos no final com seis níveis de estratificação do processo, para que a gente pudesse trabalhar em cada um deles, para atingir a meta geral. Agora que a gente sabe quais são os pontos específicos que a gente precisa trabalhar, vamos avaliar como cada parte do processo está se comportando. Então, utilizamos boxplot e estatística descritiva, para ver como o processo está se comportando, o melhor resultado, o pior resultado, como é que está a variação. E também, vamos montar a carta de controle para identificar se existem, além das causas comuns do processo, as causas do sistema, se existem causas especiais atuando ali e tirando a gente do resultado. Para montar a carta de controle, o processo precisa ser normal, a gente fez alguns testes, muitos dados, o teste falhou. Utilizamos outras ferramentas, avaliação gráfica e uma ferramenta chamada input analyzer, para garantir que o processo é normal e que a carta de controle nos mostre dados que a gente possa trabalhar. Essa aqui é a carta de controle de um dos focos do processo. Nessa carta, a gente fez três testes. O primeiro teste é se existem pontos com mais de três desvio padrões, além da média do processo. O segundo teste é se existem sete pontos ou mais em sequência, acima ou abaixo da média, indicando mudança de patamar. E se existem sete pontos ou mais em sequência, ascendentes ou descendentes, indicando mudança de tendência no processo. Testes 1 e 2, houveram falhas, indicando causas especiais. Teste 3, não. Então, a gente vê cada pontinho vermelho desse aqui dentro dos limites, é falha no teste 2 e fora dos limites foi falha no teste 1, o que indica a presença de causas especiais. O mesmo foi feito para o foco 2, para o foco 3 e também para o foco 4. Com a diferença de que o focos 4, 5 e 6, eles não obedecem a distribuição normal. Como a gente pode ver aqui, é uma distribuição log normal, não podemos usar a carta de controle, mas a gente já usou o boxplot, existem outliers aqui, existem também causas especiais atuando nesse processo. Então, nos processos de consumo de diesel e de eficiência energética, existem tantas causas comuns do processo atuando, do próprio sistêmicas, como existem também causas especiais atuando nesse processo. Então, existe de tudo aí para a gente trabalhar. Como ele é um processo maior, meio grande, a gente fez a estratificação, é natural não existirem metas tão específicas quanto a gente precisou descer para que a gente trabalhasse no processo. Para isso, foi necessário, baseado na meta geral do processo, a gente também fazer o detalhamento de toda a meta específica de cada fase, para que a gente pudesse saber o quanto a gente precisaria melhorar em cada etapa. Primeiro foi feito de forma proporcional ao consumo de diesel, mas a gente teve o cuidado de avaliar em cada fase, se essas metas serão factíveis e não, e fazer os devidos ajustes. Alguns processos não têm um ganho tão grande, enquanto em outros a gente conseguiu ter um ganho um pouco maior. Validou que, com esse atingimento de cada meta dessa, reduzir 6 ml, 11 ml, 72 ml, 65 ml, 44 ml em cada fase do processo, vai ser o suficiente para eu reduzir os 3 ml no processo final que a gente buscava. Uma vez definidas as metas específicas, a gente avaliou como cada fase dessa estava se comportando em relações de vida ideais, se o processo era capaz de atingir aqueles níveis. Como não existe limite superior de especificação, utilizamos a meta específica mais os 3 mil padrões do processo para definir e calcular. A análise de capacidade aqui deu um PPK de 0,96, o que indica que a média está deslocada à direita. O nosso objetivo é chegar no PPK igual a 1 ou maior. A gente fez uma simulação para verificar se o processo realmente ia ter melhoria. O observado aqui foi 0,8% dos pontos acima das causas especiais atuando, com a mudança do processo que caiu para 0,13%. Parece pouco, mas o volume de dados é grande. E isso também indicou a gente que não faz muito sentido a gente atuar nas causas especiais no processo, que são muitas e pouco impactantes, e atuar sim nas causas comuns de alocamento da média vai trazer um resultado muito maior do que a gente focar esforço para reduzir 0,8% dos resultados que ficaram fora. O mesmo foi feito para os focos 2, 3. Foco 4, tivemos que usar o modelo de distribuição log normal. O foco agora é PPK igual a 0, porque o limite superior a gente igualou a média específica. Fizemos a mesma avaliação e chegamos na conclusão que precisamos deslocar a média e que os processos hoje não são capazes de atingir os objetivos que a gente tinha definido específico para cada um. Uma vez definido aonde queremos chegar de maneira específica cada um, fizemos a análise no processo, primeiro mapeamos todo o processo, identificamos todas as variáveis que impactam em cada etapa do processo e suas saídas, e daí a gente fez uma montagem do Ishikawa, muito mais objetivo, com focos específicos em cada um, chegamos nas causas comuns e especiais também, identificadas em vermelho, como na parte anterior vimos que não vale muito a pena atuar em causas especiais, só nas causas comuns, levando para a priorização só as causas comuns. Foi feita uma priorização extremamente rigorosa para que a gente chegasse no mínimo de causa possível que tenha um maior impacto. Então, direcionar esforço. Das todas as causas que foram levantadas, foram priorizadas quatro causas. Mas as causas ainda são hipóteses, hipóteses que podem ser comprovadas ou não, para isso a gente precisou validar se essas causas realmente têm impacto. Quais foram as causas? Falha na operação devido ao procedimento correto, então foco de procedimento em máxima velocidade e não em eficiência. Relação peso-potência dos nossos trens, ou seja, muita potência para a quantidade de peso que eu preciso levar. A parada do trem, a retirada daquela massa da inércia, exige um alto consumo de combustível. E o tamanho dos nossos trens menores que o tamanho padrão, ou seja, eu levo menos peso do que eu deveria consumindo praticamente a mesma quantidade de diesel. Foram as causas que a gente identificou como prioritárias. Utilizamos simuladores e métodos estatísticos, utilizamos análises de variância e correlação para avaliar cada um. No primeiro, a simulação identificou que o procedimento influencia em até 12,74% no consumo, através da avaliação de todos os tipos de procedimentos que utilizamos e as propostas novas. A potência do trem mostra que, utilizamos uma nova, mostra que a média do processo é significativamente diferente. O p-value é que deu menor do que 0,05. E então a análise da variância comprova que existem realmente diferenças no processo. Foi classificado os trens em alta e baixa potência. As paradas do trem também foram feitas na simulação. E avaliada que ela pode impactar em até 34% no consumo do trem, dependendo de onde o trem para. E também avaliamos que a falta de vagão, a quantidade de vagões a menos, menos pau, ela não foi comprovada. Então, é esperado que isso possa acontecer, mas essa causa aqui a gente não vai trabalhar, porque ela não foi comprovada. Ficamos com as três estabelecimentos planos de ação. Mas antes de levar o plano de ação, fizemos o levantamento de todas as soluções que entendíamos que eram aplicáveis a esses três problemas. Mais uma vez, uma priorização bem detalhada para que a gente não gaste energia aonde a gente não vai ter um grande resultado. Foi feita toda a priorização, chegamos às soluções que iríamos implantar. Mas antes de implantar as soluções em larga escala, fizemos testes em cada uma delas. E à medida que o resultado dos testes ia demonstrando que aquela solução era mais viável, a gente ia escalando para o resto do processo. Então, foi feito três meses de testes, mais de 200 estrenos testados, em torno de umas 300 pessoas envolvidas nesses testes, chegando no estabelecimento do plano de ação final, que tinha apenas oito ações. E essas ações, através dos 3G, foram sendo retroalimentado o plano com efeitos solaterais que a gente precisou tratar à medida que o processo ia evoluindo. Não conseguimos implantar todas as ações até em dezembro. Essas três ações aqui a gente já executou nesse ano de 2018, porque a gente, em algum momento, precisou focar nas ações que realmente estavam trazendo resultados identificados no teste que a gente fez anterior. O que a gente fez aqui, basicamente? A gente revisou o procedimento, utilizou ações já implantadas em outras áreas, não precisou desenvolver nada novo. Outras áreas da companhia já existiam ações nesse ponto. A gente fez a adaptação, trouxe o nosso trem, a gente simplesmente desligou uma das locomotivas e reduziu a potência dele, onde a gente não precisava em operação em vazio. Com isso, a gente conseguiu reduzir o consumo desse trem e ligava novamente quando a gente precisava. Simples assim. Outras ações é fazer uma gestão de onde esse trem para. Então, evitar que o trem pare em rampa. Parece simples, mas são coisas que a gente precisa estar atento no todo dia do processo. Então, a gente vê que são soluções simples, mas a diferença é que elas são direcionadas para o foco. Então, depois de implantado esse plano, quais foram os resultados? Lembra dos 3 ml que a gente precisaria reduzir em cada 1.000 toneladas para a gente conseguir esse resultado. Os resultados alcançados foram 72 ml de economia de diesel para cada 1.000 toneladas. Então, ultrapassamos em mais de 5 vezes a meta esperada. A gente vê que a partir de junho, quando a gente começou já a escalar os testes, os resultados já começaram a aparecer. E à medida que a gente foi focando nos resultados dos testes que tiveram mais efeito e foi escalando, o resultado foi melhorando e a gente conseguiu mudar o patamar do processo. Então, esses 71 ml que a gente economizou, gerou a gente uma economia de mais de 8 dígitos no volume de consumo de diesel. O que trouxe um ganho na faixa é que as metas específicas, conseguimos atingir 4 daquelas que a gente definiu, 2 não, aqui vai ser necessário investimento para a gente atingir. Então, esses 71 ml gerou um ganho na faixa de R$ 29 milhões por ano de economia de diesel sem R$ 1 de investimento. Só com mudança de processo, implantação de ações simples nos pontos-chave de processo. Então, é só ganho que a gente tinha. Então, a gente teve ganhos na redução de consumo e também teve ganhos no trabalho do preço médio do diesel. A gente tem dois estados, preços diferentes, isso gerou ganho. Validado pela equipe de segurança, reavitamos mais de 28 mil toneladas de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Ganhos qualitativos, reforço da cultura. A nossa ferrovia se tornou benchmark em eficiência energética no Brasil e nas Américas. Foi feita toda a padronização, padrões simples, gráficos. O maquinista vai lá rapidamente e identifica. Foram treinadas quase 300 pessoas para que todo o processo soubesse rodar. Fizemos um BI para fazer o acompanhamento de cada etapa do processo, antes não existia, para a gente verificar. Um OKAP para verificar se ocorrer desvio em algum ponto. A gente puder tratar e tivemos ganhos. As lições do projeto foram mais tempo em análise, mais resultado. Equipe multidisciplinar gera resultado mais rápido e faltou um aqui que é tirar mais foto do processo para a gente poder trazer aqui. E aí a mensagem final é foco. Foco é dizer não e não dizer sim. E eu agradeço a atenção de todos. e aí E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.